E salve salve meus amigos, e aí rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Ramos, e sejam bem-vindos a mais um vídeo de unboxing especial no meu canal. Hoje quero estar trazendo pra vocês, rapaziada, ó, mais uma realização de um sonho que eu quero compartilhar pra vocês, que é o meu novo patins, rapaziada. Hoje temos aqui, ó, o novo Volt 2.0 branco, totalmente customizado, do jeito que eu queria ter, rapaziada. Trazer pra vocês hoje esse vídeo tá top, viu rapaziada? Esse vídeo hoje tá imperdível, muita gente vai gostar, certo? Muita gente vai arrancar os cabelos, porque o jeito que eu montei esses patins, rapaziada, é edição limitada. Ninguém no Brasil tem ele. Pensa porque eu sou rica! Então vamos aí conhecer, certo? O meu novo Volt 2.0, que eu coloquei a base aí, ó, que você não encontra pra comprar. Já, já a gente vai ver no unboxing. Coloquei rolamentos Redbone, rapaziada, que eu nunca tive, certo? Sempre tive um sonho em ter esses rolamentos, e agora conquistei o meu sonho. E esse vídeo também só podia ser realizado graças à loja Traqueano Skate e Patins, que me deu o maior apoio, aquele descontão especial que ele sempre dá pra todo mundo aí, ó. O WhatsApp dele tá na descrição desse vídeo, pra você ir lá e comprar o seu patins com o menor preço, beleza? Então deixa aquele like, deixa muito like aí, ó, vocês gostarem desse vídeo, rapaziada. O seu like é muito importante pra me trazer mais vídeos pra vocês, beleza? Se inscreva no canal e ative o sininho que tá ao lado do botão inscreva-se, rapaziada. Tem um sininho assim, ó, bem assim, ao lado do botão inscreva-se. É só você olhar, ativar esse sininho pra você ficar por dentro aí das novidades do canal, beleza? E vamos aí pra esse vídeo que vai ser top! Me siga no meu Instagram! E então é isso aí, meus amigos! Vamos aí, ó, conhecer o meu novo patins pessoal, rapaziada. Não vou mostrar muito detalhes da caixa, beleza? Ainda bem! Já tem vários vídeos do Volt, certo? Só vocês olharem no card aí, pra vocês que querem conhecer mais detalhes dessa caixa, beleza? Vamos aí, ó, sem enrolação, vamos aí abrir a caixa, certo? E a caixa já está aberta aí, rapaziada, pra vocês, ó. Vamos aí conhecer, ó, mais uma vez o panfletinho lá da Traqueano Skate e Patins, rapaziada. Uma das melhores lojas de patins do Brasil, certo? Olha aí, ó, aqui está o endereço, ó, vou focar bem aqui pra vocês, ó. Que é aí do Goiás, ó, quiser ir lá conhecer. Uma das melhores lojas de patins do Brasil é essa daqui, rapaziada, ó. Esse endereço aí, ó. Tá aí o telefone, as redes sociais, ó lá. E lá ele vende kit proteção, vários patins de várias marcas, skate e muito mais, beleza? Então conheça você também a Traqueano. O WhatsApp está na descrição aí pra você comprar o seu patins com o menor preço, beleza? E aqui dentro da caixa também, rapaziada, tem a nota fiscal, ó, certo? Que veio do patins, ó. Não vou mostrar mais detalhes, só pra mostrar pra vocês que tem nota fiscal. Todo patins que você compra lá no Lisandro, o negócio é tudo bem transparente. Você pega a nota fiscal do seu patins e muito mais, beleza? Então aqui está, ó, outro pacote. Vamos aí ver o que que vem aqui nesse outro pacote, certo? Que eu deixei já separadinho pra vocês, ó. Aqui está. Aqui é o manual do patins, rapaziada. Manual aí, certo? Com vários detalhes. Tá aí no caixa também o vídeo completo aí do manual. E aqui está os melhores rolamentos do mundo, rapaziada. Que demais! Ai, que delícia, ó. Rolamentos Red Bones, que eu comprei a edição Big Balls, que ele é azulzinho. Vou mostrar pra vocês já já como é que ele é, ó. A caixinha dourada. Mas tem também, rapaziada, vários outros modelos desse rolamento que são o Bones, né? Que é a marca que faz essa Bones aqui, ó. E aqui dentro vem os rolamentos, rapaziada. Só que eu já tirei, já montei em um patin, certo? Olha, ó. Vem tudo bonitinho, ó, no plásticozinho. Só quem é fã guarda o plástico da caixa, né, rapaziada? Aqui dentro também vem o manual, olha aí, ó. O manualzinho bem completo aí, ó, da Red, certo? Red Bones aí, ó. E aqui está a outra caixinha, ó, totalmente lacrada, certo? Pra gente abrir juntos aí no canal. Puxar o plástico aí de rolamento novo, né, rapaziada? Olha só que coisa boa. Olha só isso, rapaziada. Eita, bom demais, hein? Então aqui está, rapaziada. Ó, os rolamentos, ó, vem dentro de uma... Vem uma luvinha, certo? Da Red Bones. E vem uma outra caixinha dentro, ó. E você abre, ó. E aqui estão os rolamentos, olha aí. Muito top. As duas caixinhas também vem com esses adesivos, ó. E aqui estão os rolamentos, rapaziada. Vou chegar bem pertinho aí pra vocês conhecerem, ó. Olha, Red Bones. E cerâmica, né, rapaziada? Essa paradinha branca ali, ó. É toda feita de cerâmica. E as esferas são especiais, rapaziada. Que esse rolamento aqui, ó. Ele aguenta água, aguenta terra. Como se fosse a prova d'água, entendeu? Aguenta tudo esses rolamentos. Os rolamentos aí, ó. Mais resistentes do mundo. E onde eu comprei esses rolamentos aí com o menor preço do mundo, rapaziada? Claro que é no AliExpress, né, meus amigos? Rolamento aí, ó. Totalmente original, certo? Que eu já vi, certo? Uma caixinha, já vi a qualidade de um original daquele modelo vermelho. Que aqui na minha cidade tem uma loja de skate que vende. Então, pelo que eu tô vendo aqui, rapaziada. A caixinha manual, o plástico. Posso dizer totalmente que é original, beleza? Olha aí. Tem até esse adesivinho aqui, ó. Uma coisa bem de qualidade mesmo. Não é aqueles rolamentos em velho vagabundo que você compra. Só pra vocês conhecerem aí, ó. Totalmente original, certo? Totalmente recomendo. Vou tá deixando aí na descrição, rapaziada. O link que eu comprei esse rolamento. Os dois, pra mim, entendeu? Porque cada caixinha vem oito. Então, cada caixinha é um valor. Os dois saiu pra mim aí, acho que foi 140 reais, se eu não me engano. Aí é só vocês dar uma olhada aí no link da descrição. No Brasil, você nem encontra, rapaziada, esse rolamento aqui pra vender, ó. Porque ele, assim, é um mediano. Ele fica em terceiro lugar, os mais caros. Aí tem o outro, que é o mais caro, que é o branco. Que é esse modelo que está aparecendo na tela pra vocês aí. Esse daí é o que eu queria, mas ele é muito caro. Até no AliExpress lá, ele tá saindo os dois. Tá saindo a quase 400 reais só os rolamentos, entendeu? É muito dinheiro pra você dar em rolamento. Então, eu comprei aí, ó, o mediano, certo? Que fica na terceira posição dos mais baratos, certo? Pra ficar top o meu patins, rapaziada. Vai ficar do jeito que eu queria, com alta velocidade. Esse rolamento você pode pular, pode fazer tudo com ele, que ele aguenta, beleza? E aqui dentro do pacote que também tem, rapaziada, ó. A chavezinha, certo? Da Trashart, ó, pra você fazer a manutenção do seu patins. E aqui tem os rolamentos do patins, ó. Pra quem tem curiosidade de conhecer, ó. Os rolamentos da Trashart, ó. Bem de pertinho, ó. Rolamentos A-BEC 9. E olha só, rapaziada, já é um pouco travado, tá vendo? É travado, ele não roda direito. Porque a graxa que eles colocam, rapaziada, é muito ruim. Essa graxa aqui, ó, vou dar dois rolês com ela, certo? Que eu vou estar colocando esse rolamento aqui no outro patins que eu tenho. Vou dar dois rolês e vou ter que fazer a manutenção. Porque senão vai travar e vai estragar o rolamento. Porque a graxa que eles colocam é horrível. E mostrar mais uma vez pra vocês também, ó. Essa base que eu estou com medo de usar, rapaziada. Tô com medo, ó. Perigoso. Por isso que eu já comprei logo a base que eu queria. Que eu não confio não, cara. Não confio nessa base do Volt, nem do Revolt. Como vocês já viram no canal, Revolt e Volt, todas as duas quebraram, rapaziada. Todas as duas dão defeito. Essa do 2.0, eles falaram aí que melhoraram o material, né? Até o momento aí da gravação desse vídeo, não recebi nenhuma reclamação do Volt 2.0. A não ser os rolamentos que travam mesmo com pouco tempo de uso, certo? E por inonia do destino, olha só. Isso aqui não é combinado, rapaziada. Acabei de ver, ó. Olha só. Olha só o que tá arrancando aqui, ó. Tá arrancando a tinta, rapaziada. Que onda é essa, meu irmão? Não fui eu que fiz isso aqui, entendeu? Acabei de ver, ó. Eita nóis, olha aí. Eita, trachate. Vocês me façam passar vergonha. Um dos vídeos mais top, cara, que eu tô fazendo, olha aí. Arrancando a tinta, rapaziada. Aqui na beirada do parafuso, ó. Pode ser que tenha sido o parafuso que tenha arrancado? Pode ser, mas aí, ó. Arrancando, eu pensei até que já tinha trincado, rapaziada. Vou até mexer aqui, ó. É, parece que não trincou não, viu? Mas... Aí também, que eu não vou usar essa base tão cedo. Vai ficar guardada aí, todas as duas aí. Vai ficar guardada as bases originais do patins, beleza? Ixi, só de ouvir falar. Dá até um arrepio, cê é louco. E vamos aí conhecer mais um pouco da roda do Volt 2.0, ó. A roda original, ó. Com os rolamentos, certo? Montadinha aí, ó. Montadinha pra vocês verem, certo? Que roda bonita, né, rapaziada? Muito top. Sempre quis ter um sonho de ter um patins branco. E estou realizando um sonho aí, graças à Trachate, né? Porque é um patins de ótima qualidade. Você pode montar do jeito que você quiser pra ficar melhor ainda. Muito top as rodas do patins, ó. Todas elas aqui, ó. Todas elas aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Todas elas. E eu vou estar guardando elas aí pra ficar de reserva, né? Porque eu vou estar usando elas aí no outro patins, que eu uso 80mm. E chegou o momento da gente conhecer um dos patins mais top que eu já montei, rapaziada. Já tive power slide, já tive fila, já tive micro. Que o micro, eu já me arrependi já na terceira vez que eu andei nele. Horrível, rapaziada. Não gostei do patins micro. Já até vendi aquela porcaria. Ah, morre, diabo! Hoje temos aqui, ó, o Volt 2.0 na versão customizada, do jeito que eu queria, rapaziada. Olha aí o bichão, ó. De plástico, certo? Vamos deixar de enrolar e vamos mostrar. Ah, dentro da caixa também, rapaziada. Tem aqui, ó, o cadastro original que veio no patins, ó. Tá vendo? O cadastro que veio dele. Mas eu deixei do jeito que eu queria, rapaziada. Olha só como ficou top o meu Volt 2.0, rapaziada. Olha só que coisa linda. Olha aí, ó. Lembra que eu falei pra vocês que essa base aqui vocês não encontram pra comprar, rapaziada? Por causa disso daqui, ó. Ela é uma edição limitada do R3. Aquele R3 cinza. Vocês podem olhar na internet aí agora mesmo. Não tem essa base pra vender, rapaziada. A Trachar só disponibilizou aquela preta. Que pra mim é a mais feia. Que deselegante! Totalmente deselegante. A mais bonita é essa daqui, rapaziada. Olha só como é que ficou top essa base branca. Com patins branco. Com essas rodas Mater. Rodas Mater I3. GI3, né? Da Mater. Totalmente original, olha aí. F1, 110mm. Olha só como é que ficou top os rolamentos, rapaziada. Olha só a diferença, meus amigos. Top, rapaziada. Top, top, top. Um dos patins mais bonitos que eu já montei, certo? Olha aí, ó. Como é que ficou lindo. E esse cadastro, ó. Combinando com as rodas. Cara, esse cadastro aqui deu muito trabalho pra mim achar ele, rapaziada. Nessa cor. Tive que rodar bastante aí nas ruas da minha cidade. Pra me achar a cor exatamente que eu queria, ó. Tá vendo? A cor combina bastante com a roda, rapaziada. Olha aí como é que ficou lindo, ó. Não vou demorar muito nesse vídeo. Não vou fazer um review do patins, certo? Porque já tem vídeo aí no canal. Só mostrar pra vocês como é que ficou, rapaziada. Esse nome aqui, cara. Lindo, ó. Se tivesse aqui em cima, Volt 2.0 na alçazinha. Ia ficar mais bonito também, ó. Na cor vermelha. E aí está, rapaziada, ó. Como que ficou o meu Volt 2.0. Com a base limitada que você não encontra pra comprar, certo? Você encontra. Só se você comprar o patins inteiro. Patins R3 lá na cor cinza. Aí você vai ter que comprar o patins inteiro só pra pegar a base. Pra montar um patins igual o meu, assim, ó. Entendeu? Por isso que eu falei pra vocês que essa base não acha pra comprar, rapaziada. Só se você quiser comprar dois patins, né? Dois patins pra montar um. Aí vai dar a escolha de vocês aí, né? Mas aí está, ó. Base totalmente nova, certo? Que eu só realizei esse sonho, rapaziada. Graças a Traqueano Skate Patins. Que me vendeu esse patins, certo? E me vendeu essa base também, ó. Muito bacana. Que ele tinha lá sobrando, rapaziada. Teve um cliente dele que, por ironia do destino, bem na hora que eu precisava, rapaziada. Então, meu amigo Lisano tava lá com essa base lá parada, ó. Sem vender. Porque teve um cliente dele que comprou o patins que vem com essa base. E ele não gostou dessa base. Ele quis trocar. Então, ele comprou outra base lá do Traqueano. E passou essa pra ele. Então, essa daqui ficou lá vacilando e eu comprei pra mim, ó. Quero despertinho. Você é foda, meu. Você é foda. E deixei o patins do jeito que eu queria, rapaziada. Agora sim tem patins top pra vocês, ó. Base totalmente híbrida, certo? Que eu posso usar ela com as quatro rodas também. Branca, certo? Olha aí. Vai ficar bacana também se eu quiser. Quando eu quiser mudar, né? Mas por enquanto vai ficar com as 110. E coloquei rolamentos Redbone, rapaziada. Rolamentos Redbone, rodas Mater F1. Que é uma das melhores rodas do mundo, rapaziada. Isso aqui vai amalerar com muita facilidade, rapaziada. Se eu não cuidar, toda vez que eu andar nesse patins, eu vou tentar andar nele aí em ruas mais limpas, né? Isso é uma bichona! Aqui em Paralpéu está meio impossível achar uma rua limpa pra você andar. Pra mim não sujar tanto meu patins, rapaziada. Esse patins eu vou estar usando ele mesmo em bem poucas ocasiões. Vou usar os outros aí pra fazer percurso mesmo pra valer. Esse daqui eu vou gravar um vídeo bem top pra vocês fazendo o teste. E eu comprei ele também, rapaziada, por causa dessa bota. Porque eu sempre reclamei, né, rapaziada? Eu sempre reclamei do Volt. Tem vários defeitos aí, mas essa bota pra mim, cara, ó. Bateu todas as expectativas. Muito confortável essa bota. Vamos aí, ó. Tirar o outro patins aqui do plástico, certo? Não vou nem tirar a caixa daqui não. Vai ficar aí mesmo. Vamos aí tirar o outro do plástico, ó. Pra gente namorar ele também. Cara, que coisa linda, né, rapaziada? Olha, como vocês podem ver, ó, como a caixa dos rolamentos estava lacrada, a outra caixa, que eu quis fazer o unboxing com vocês, aqui está os rolamentos originais da Trachate, ó, que eles são pretos, ó. E os Redbone só deu até aqui, ó. E tá faltando duas rodas pra mim poder colocar os outros. E aqui está o adesivinho da Trachia, ó, não. Muito bacana. Gostei, rapaziada, ó. Como gostei, cara. Um dos patins mais lindos que eu já montei pra mim, certo? Esse daqui bateu todas as expectativas. Estou louco pra inaugurar ele. Já era pra me ter inaugurado já há um bom tempo. Só que eu estava esperando os rolamentos chegarem à China, né? E agora chegou o momento, rapaziada, de fazer mais vídeos com vocês, mais conteúdos com patins de qualidade, beleza? Então esse foi o unboxing e primeiras impressões do meu novo patins pessoal, rapaziada. Vocês ainda vão me ver muito em vários vídeos aí, ó, de agora pra frente, usando esse patins. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que vocês gostou, né? Você mentiu! Mentiroso! Porque vocês também, igual eu, gostam de patins aí com cores vibrantes. E esse daqui tá top, viu, rapaziada, ó? Cris viras todas arrebitadas, fazer o quê, né? Quando for pra trocar vai dar um trabalho. Ah, é? Problema sim. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like aí se vocês gostaram. Se inscreva no canal, certo? É muito importante você se inscrever. Chamar os seus amigos também pra se inscrever aí no canal. E ativar o sininho que fica ao lado do botão inscreva-se. E até mais, meus amigos, no próximo vídeo!